Música Olá malta e sejam bem vindos a mais um grande episódio, outro promissor episódio aliás, assim é que deve ser dito Do Westeros of the Lord God com a casa de Stannis E continuamos a nossa aventura para nos tentar afirmar aqui nas terras da tempestade e também aqui na costa das terras da coroa Enquanto continuamos com as nossas iniciais conquistas costeiras, já vamos na quinta parte, é verdade, mas esta campanha tem sido verdadeiramente desafiadora Mas não deixa-se interessante Estamos aqui a cercar Stonehelm com o meu Barrison Morrigan Aqui está o herdeiro, o último herdeiro do Renly, penso eu, o líder da facção, Willem Não sei se aqui em Brosengate está ainda outro herdeiro ou não Mas estamos aqui a ter atenção aos exércitos do Renly nesta zona E ficamos aqui também de lutar hoje esta batalha de Duskendale Onde temos o próprio Joffrey, o rei do Trono de Ferro e portanto dos sete reinos E o Alacer, o nosso herdeiro, terá a sua responsabilidade acabar com ele e destruir o bastardo de uma vez por todas Tenho aqui as decisões do pequeno conselho, como é habitual, a quem agradeço antes de mais E agradeço imenso porque este é o último episódio em que o nosso primeiro conselho está em funções Porque, como eu disse, para tentar ser o mais justo possível e tentar abranger o maior número de seguidores do nosso canal Eu decidi fazer um conselho por cada quatro partes E visto que isto começou na segunda, o jogo do conselho Tivemos a segunda, a terceira, a quarta e a esta quinta parte como as quatro primeiras partes do jogo E portanto, hoje terminam as funções e para a semana entrarão os candidatos ao segundo pequeno conselho Que durará, portanto, do sexto ao nono episódio da série Porque eu penso que ainda vamos ter alguns episódios antes disso acabar Porque isto está complicado, sem dúvida Seja como for, eu vou-vos dizer as últimas decisões deste pequeno conselho Até no próximo turno, no início do primeiro turno desta parte, como é sempre habitual Mas há aqui uma que tem a ver com o Dascandale Aliás, foi uma pergunta que eu fiz diretamente ao conselho E tem a ver com o facto de que quando a atacarmos, devemos abandoná-la Ou devemos shackeá-la simplesmente para ganhar o dinheiro do saco e voltar para Rook's Rest Ou então manter aqui o nosso poderio em Dascandale Foi acordado, tanto pelo nosso chefe da guarda-real como o nosso mão da rei O mestre dos muros não teve voto nesta matéria Mas os outros dois acordaram que o mais útil a fazer E o mais sensato será abandonar Dascandale após o saco O nosso objetivo é mesmo só acabar com o Joffrey E saquear Dascandale Esperar que a dinastia da casa de Joffrey morra aqui Provavelmente vai passar o ceptro para outro dos seus generais Talvez para o Tyrion, não sei Era engraçado ver o Tyrion a tornar-se rei Não sei como é que isso vai acontecer Não dizem aqui que ele é o herdeiro Diz apenas que é um general, nem diz que é da família Porra, este está com um lag do caramba Porra Este mod tem um lag espantoso Fogo Esperem aí malta, já volto Ok, já voltei, parece que agora está um bocadinho melhor Mas provavelmente vai voltar a fazer lag outra vez Seja como for, a decisão ficou então em abandonar Dascandale após o saco E voltar para Rook's Rest, que é um sítio de melhor defesa Nós estamos só a saquear simplesmente as cidades costeiras Não estamos a conquistá-las E lá vem o lag outra vez Porra Mas um lag do caraças Foda-se Olhem para isto Eu não percebo Eu, a sério, eu não percebo Não percebo Por que é que isto fica assim? Ai que caramba Ok malta, já estamos aqui para iniciar a batalha Temos 8 para 7 O Joffrey é uma porcaria de general, como vocês podem ver Ele tem unidades de milícia relativamente boas Mas nós temos unidades melhores, penso eu E entre lanceiros e infantaria, penso que a infantaria ganha sempre E temos ainda uma catapulta E o Alasar que é um ótimo general, portanto Portanto, acho que temos aqui alguma vantagem E ainda mais é uma cidade, não é um castelo Portanto, meus amigos, vamos lá à batalha E apanhar com uma fotografia do John Snow E dar um golo de Coca-Cola Como é natural Vamos ouvir o discurso do Alastair Que deve ser curto, porque neste modo costumam ser sempre E acho que o tempo está ótimo assim Também tanto faz-se a chuva, se não é Porque não há Não há arqueiros Nenhuma das partes E claro que voltamos a ter as unidades prateadas Se não, não era o Westeros Ora bem Vamos então posicionar-nos Voltamos a ter lag Que me está a irritar Eu não posso com este lag, pá Fogo a sério Que merda, pá Ok, malta, já fiz o deployment Desculpem lá ter passado à frente Mas é que este lag realmente está a me irritar imenso Vamos começar então por destruir os portões deles Se as nossas catapultas funcionarem E voltamos ao lag Opá, impressionante Eu não sei de que é que é Pera lá, deixa-me ver aqui umas coisas Opá, eu não me acredito que Eu estou a jogar bem o Attila Que é muito mais avançado em termos de gráficos E aqui no Devil 2 vou ter que diminuir Não me acredito nisso Ou é da porcaria do modo? Até o som está todo a brecar Epá, fogo, não percebo isto Sério Espero que este lag não continue por muito tempo Caiu aqui Aqui podemos ter algum lag Porque realmente eu Aumentei a velocidade do jogo Só mesmo para destruirmos estas portões Eu vou tentar também Destruir algumas torres Para ter o menos dano possível nas minhas tropas À medida que entro Olá, mais um e se devia de ir abaixo Boa Vamos agora às torres Está difícil de acertar, porra Está difícil mesmo Então não sai de 30% Oh, que caramba Já estão munições para nada Oh, que caramba Já estão munições para nada E a puta do lag Outra vez Ok, eu tirei a música completamente Porque às vezes pode ser da música Já vi isso acontecer anteriormente Eu sei que tirar a música quebra um bocado o ambiente do jogo Mas Caramba Sem música posso viver eu Pelo menos para jogar Olha lá, mais um aqui Não, e não é música Opa Fogo Ok, se vocês forem ver agora Eu estou no Mais baixo dos mais baixos Dos gráficos E espero que agora não tenha lag Porque quer dizer Ok, vamos mandar as nossas tropas entrarem Ah, para onde é que eu ia mandar o alacer Qual é a forma mais rápida de chegar ao centro da cidade Eles têm aqui uma unidade pequena de coisas, não é? Lanceiros Ah, escudos porreiros Por acaso editaram bem os escudos Ou menos isso Não, eles têm lanceiros em todo lado, caramba Não é boa ideia entrar com o alacer por ali Olha, parece que baixando os detalhes dos gráficos e isso A coisa melhorou um bocadinho Mas é que não percebo mesmo É que no Divide and Conquer No outro sítio que estou a jogar com a Francisca Isto não acontece O Senhor está conosco hoje O Senhor está conosco hoje Nós capturamos as paredes dos inimigos E não, já estamos com lag outra vez, parece-me Isto tem assim umas coisas de vez em quando que eu não entendo Ok, estou a tentar distribuir as unidades por aqui Ok, ataquem todos Ok, ataquem todos Esqueçam Estou tentando flanquear Um bocadinho Estes gajos vêm ajudar Ok, Alastair Vou precisar de ti lá dentro Ok, vais tentar entrar por aqui Malta que eu digo Peço imensa desculpa pelo lag Que tivemos Acho que agora não estamos a ter mais Também Eu diminuí os detalhes Mas acho que no fundo Não diminuiu muito Continuam a parecer bastante bons Os detalhes Ok, vamos tentar carregar aqui Contra os flancos do Joffrey Ah lá, agrupem-se homens E agora, carreguem Isso, boa Oh, dá-lhe uma facada nesse cavalo, dá Olha o Joffrey aqui 10 mil dragões Para o homem que me trouxeram a cabeça do Do Joffrey O Alastair vai ter que ser recompensado Depois disto, como é óbvio, não é? Diz que ele merece Quer dizer Matar o Joffrey não é qualquer um Não é que seja difícil de matar Mas ele É o homem mais poderoso do Asteros neste momento E é o trono dele É o trono É o nosso trono que ele usurpou Assim é que está Bem dito Ok, eu não posso investir aqui com o Alastair Por causa de Estes gajos Eles estão de lado Mas eles Conseguiram provavelmente Rapidamente Voltar-se para a minha cavalaria Portanto não Mas eu adorei estas unidades Estão mesmo fixos Os escudos estão raríssimos Eles foram buscar mesmo Símbolos das casas Da série dos livros Ok, tem aqui algum Espiralista que já não me interessa Interessa-me o Joffrey Ah, o lag outra vez Tinha que voltar Porra Eu não percebo Isto não é um problema do Fraps Porque nos outros jogos Está a gravar perfeitamente bem Isto é deste modo Caramba É, mas o lag só começa quando eu gravo Quer dizer Eu agora deixei de gravar E deixei de ter lag logo Não percebo Espero que isto não aconteça No resto da campanha Se não Mesmo livre Não vou querer cancelar uma série Só porque não se pode jogar Por causa do lag Nem vou andar aqui a fazer cortes A torta e direito Porque vocês sabem que Nas nossas campanhas Eu gosto de mostrar tudo Ok, o Joffrey está quase morto Aqueles gajos moveram-se Ok Significa que agora está na hora de ir atrás deles Fazer uma carga Nos seus flancos Eles vão-nos tentar Vão-nos tentar esmagar aqui Dos dois lados Cá está meus amigos Joffrey Joffrey fosse à vida Bem, e só por causa disso Vamos tirar uma screenshot Com o Fraps Porque acho que isto vai muito bem Para o Facebook Dos Double F Games Ok Vamos lá fazer uma investida Olá Olá sir Tu consegues Vamos acabar com o resto Dos homens que ainda defendem o Joffrey Depois do seu rei ainda estar morto Ah, existe o Tommen, não é? Pois Mas o Tommen Não sei se aqui neste jogo é um general Sequer Para poder suceder ao Joffrey Liberamos alguns homens aqui Perfeito Estamos a perder bastantes Nesta unidade especialmente Tinha 100 e tal Agora tem 43 Aqui o Alasio está a aguentar bastante bem Contra Lanceiros Que até é surpreendente Mas vou tentar o trazer para aqui Para ele fazer uma carga a partir dali Ele deve sofrer algumas Perdas aqui ao atravessar Os lanceiros Ou então mata alguns Espera lá Não, está a sofrer É perdas Mas é Perdas pesadas Porra Foge daqui Rápido Ok, agora sim Estou a fazer uma carga gloriosa Olha lá Ah, foi uma merda essa carga Caramba Se não adianta Ah lá Nós vencemos isto Anda, sai daí Sai daí Senão vais te lixar O que eles estão a carregar agora Ok, mais uma carga Vai lá Que seja boa agora O coração flamejante O Deus da Luz Senhor da Luz Ajude-nos neste momento Glorioso As cargas não estão a ser nada de jeito Mas acho que já vencemos isto Agora é só passar o tempo à frente Já não há mais nada a controlar parecem Os inimigos estão a matar alguns destes Quer dizer, eles ainda estão a matar alguns destes Vamos lá, fazer outra carga Que seja boa agora Ok É ela, sai Mais outra carga As cargas não estão a valer nada Infelizmente Por St. George Os nossos meninos têm tomado controle da cidade Ok, mas agora eles estão completamente reduzidos a nada Mesmo assim perdemos quase metade do nosso exército Não que ele fosse muito grande Mas é uma pequena força de saque Apenas Chamemos-lhe assim E cá está, meus amigos Grande vitória contra o próprio Joffrey E o fim do mesmo Um dia para recordar Do nosso ainda pequeno Mas em breve Grande reino E vamos fazer exatamente o que o nosso conselho Pediu Que é saquear e abandonar a cidade O líder da casa de Joffrey está morto Ganhamos 3556 de saque Mas a facção do Joffrey ainda existe Pioramos as relações com os Os Lanister, naturalmente Mas vamos abandonar completamente então Esta terra Vamos acabar com esta exército rebelde Que está aqui nas nossas terras E vamos regressar para Rook's Rest Aqui é da Scandale Como vamos abandonar Vamos aproveitar para taxar o máximo que conseguirmos Pelo menos por um turno Destruir tudo o que existe aqui Que é para Quem fique com isto Ou se o Joffrey tentar recuperar isto Tenho aqui menos um bastião E é isso Ganhamos imenso dinheiro Através disso Portanto é saque mesmo a sério Ok e com este dinheiro extrazinho Não há mercenários para recortar Senão recortava aqui alguns Eu estou em crer que este gajo Vai sair no próximo turno E vai nos atacar aqui Ou então vamos ser cercados por este exército Vamos ter ainda provavelmente outra batalha hoje Mas Ok eu vou continuar a fazer o que O nosso chefe da guarda real disse Na última semana Mas que convém continuarmos A fazer Pelo menos enquanto Que ele é o nosso chefe da guarda real Que é recortar uma unidade de milícia Para cada guarnição Nós já temos as duas unidades de míssel Que também já foram acordadas Entre ele e o mestre E a mão A mão Do rei Aliás Mas falta-nos a tal unidade de milícia Agora já temos em todo lado Parece-me Sim senhora E com o dinheiro que a gente ganhou Eu vou aproveitar e vou recortar mais tropas para o Alacer Porque ele está a merecer um exército melhor sem dúvida E ele merece ser recompensado É pena não lhe dar Não poder dar nenhum título Mas tenho que eu tentar recompensar de alguma forma Se isto fosse o Atila Tinha piada Porque dava para a gente Como dizer Dava para a gente Atribuir-lhe um ofício Importante ou assim Mas aqui infelizmente não dá Ok O que é que eu lhe hei de recortar Eu vou-lhe recortar Duas unidades de man-at-arms Porque é uma unidade que eu acho piada Apesar de eles ficarem prateados E vou-lhe recortar também A partir daqui Três crossbows Porque ele não tem nenhuma unidade de míssel com ele Precisamente E vamos fazer um communal farming em Storm's End Para continuar a política económica Que o nosso a mão do rei pediu O nosso encame vai descer novamente no próximo turno Porque não conquistamos nada Basicamente foi mesmo só Sack Que deu para já gastar neste turno Portanto vamos ver O que é que acontece no próximo E vamos obviamente Antes de mais Às decisões do conselho Espera aí Morreu alguém? Nova missão Mandaram o missário para a casa Erin Isto prende-se também Com uma das coisas Uma das decisões do conselho Portanto já vamos lá Olha o conclave dos mestres Dos grandes Dos maesters Foi Reunido Ok Ou vai ser reunido Para decidir quem deverá ser o novo grande master Meister Aliás De King's Landing E voltamos a ter Voltamos a ter lag Porra Eu não vou estar sempre a parar Ah Fogo Ok Já parou Olha Ainda se candele estão a fazer rioting Claro Mas ainda é nossa Ok Portanto ainda vamos ganhando algum income Pela parte deles Dragonstone Oh Dragonstone está com a peste Nada bom Agora que eu cortei lá 3 Mas acho que isto não afeta as unidades Elas não ficam doentes Só agentes e generais Estava a trazer o Stennis para apoiar contra o Captain Allard Mas Pensando melhor O Captain Allard pode vir aqui atacar-nos no próximo turno E provavelmente é isso que ele vai fazer O que vai acontecer se ele atacasse Um para dois ainda Um para dois Não há forma de eu trazer o Stennis para apoiar-poe não? Não Não há Então Vamos quebrar o cerco aqui Ei porque é que já não pode se mover? Que trata é essa? Ao bocado podemos Agora já não Que trata é essa? Oh Que merdinha Que merdinha Que merdinha Ok Vamos lá com estes rebeldes Não Mas não chega o suficiente Cavalaria ainda chegaria Agora quebrei o cerco e não tenho material para atacar Foda-se Vou ser apanhado aqui no meio Mas eu vou tentar fugir Na mesma E depois vou tentar juntar as duas forças Do Barrison e do Stennis num exército só E estamos com a puta do Lego outra vez Para achar-me-te irritar Acreditem ou não Tenho que estar sempre a clicar no F9 para isto parar de gravar E parece-me que também aqui vou ter que mexer na porcaria dos gráficos Queres ver? Ou aqui não dá? Já aqui não dá Que merda pá Mais um membro da família para herdar A casa de Renly é impressionante Fogo não acaba Ok Tu vais voltar para aqui Não Não quero a Melisandre ainda Nós vamos para aqui Ok Temos uma força mais ou menos decente Que poderia atacar Rosby a seguir Mas temos ainda que pensar sobre isso Seja como for Vamos então às decisões do Conselho Do pequeno Conselho aliás Portanto começamos com o Chefe da Guarda Real Que nos disse então para ter uma unidade de milícia nas guarnições Tal como eu já vos disse e já comecei a fazer Ele também nos chamou a atenção para que os Arryn Possam ser um possível inimigo E estando nós a fazer formularias com ele Nós não queremos mais inimigos do que o Joffrey e o Renly para já Portanto Tendo falado com o Amão do Rei Juntamente com ele decidi Que O melhor a fazer é tentar pedir uma aliança aos Arryn E é isso mesmo que eu vou fazer com o nosso diplomata Andrew Caffron Que Antes de ir falar com os Martel para também forjar uma aliança com eles Vai então fazer uma paragem aqui no Val E depois seguir para Sue E voltamos ao Leg Como não podia deixar de ser Ah mas agora já parou Ok Depois tenho apenas uma decisão do Mestre dos Memores Aliás tenho duas Uma delas é enviar um espião Para ver a guerra entre os Stark e os Lannister Muito bem E vai ser o Bryce Selmy Que vai fazer isso Portanto Eu calculo que a guerra entre os dois esteja aqui mais ou menos nesta zona Mas não sei Eu estou em dúvida se eles estão em guerra aberta neste momento Porque eu não vi os exércitos do Stark aqui Mas vamos verificar isso E também nos pediu para recrutar um assassino para matar os generais do Renly Continuo a insistir nesta ideia Mas eu continuo a insistir que provavelmente Não temos assassinos ainda disponíveis para recrutar Pois não temos em Dragonstone não temos em lado nenhum Olha Mas acabei de ver que tem ali uma princesa Ah uma das filhas do Stannis Shireen A Górgona Tadinha Esta é a coisa É aquela que tem a cara queimada Mas tornou-se adulta e pode ser casada Ok Ela serve como diplomata De qualquer das maneiras E Eu vou propor A quem ficar com O ofício da mão do rei Que será agora uma nova pessoa Que ela Se case Com os Martel Com um dos generais delas Cada das formas Antes de saber a vossa decisão Vou enviá-la Para as terras deles Porque estando ela aqui no sul Dá jeito Ela funciona também Somente como diplomata E tem interesse de charme Que não é nada mau Portanto vamos Vamos Tentar a nossa sorte Portanto estas são as decisões Do pequeno conselho As últimas decisões deste primeiro pequeno conselho E seguimos-las atentamente Temos agora que terminar o turno Porque não temos mais nada para fazer Eu estou muito convencido Que estes gajos nos vão atacar No próximo turno Eu vou fugir com o Barristan Esperar que ele fuja para norte Para me juntar com o O Stannis Num full stack E Então Depois Tentar atacar aqui E acabar com o domínio Do Renly Na sul das nossas terras Porque isto Já estamos a demorar Imensos episódios Só nesta zona Porque nós ainda temos Uma guerra para travar com o Joffrey E eventualmente uma guerra com O Stark e com os Greyjoy E com o Stark vai demorar imenso tempo Como vocês podem ver Porque Eles estão lá no norte E os desastres demoram imenso tempo Para lá chegar De qualquer forma Temos tropas superiores a eles E aos Greyjoy também Portanto Em termos de batalhas Vai ser mais fácil Do que esta parte inicial Que as tropas do sul E também são melhores Mas Enfim Vai ser um desafio De qualquer forma Vamos lá passar para o turno 29 Olha, os Eren vieram falar connosco Ok Sim E uma aliança também Quanto dinheiro é que eu tenho para oferecer? Ok Eles parecem não querer uma aliança para já Ok O Renly atacou-me aqui Tal como eu estava à espera Espero que dê para fugir Ok Ótimo dar Senão eu ia ser completamente obliterado E fugimos para o norte Somos atacados aqui por uma frota Ainda bem que foi Depois de desembarcarmos aquelas tropas Senão ia ser pior Ok Já sabemos A Scandale Ainda está a revoltar-se Mas ainda Não teve problemas Ok Esta frota vai voltar para o porto Em Storm De Storm Desculpa Em Dragonstone Aliás Caramba Não dá para juntar os exércitos Por causa destes exércitos Aqui no meio E eu também não vou estar a atacar Não é Porque Eles estão numa ponte Se eles quiserem que me ataquem a mim Você não é o meu líder Parece que O Joffrey perdeu aqui E temos aqui um full stack A avançar sobre Dragonstone Provavelmente vamos perdê-la E eu diria que poderíamos Tirar o Alistair daqui E tê-lo no navio E vir para Stone Dance Eventualmente para defender Mas eu não sei exatamente Para onde é que este gajo vai E ainda teríamos dois turnos Para lá chegar Portanto Vamos esperar Ok Vamos tentar falar com o Zarin outra vez Não é verdade Epá Fogo Não consigo Porquê? Não tenho que esperar mais um turno Oh, tinha aqui um exército Martel, Martel Onde é que vocês têm uma cidade? Temos que seguir a rua Ah, tinham aqui Próximo turno Próximo turno Chubadak? Não, filho Tu não me dizes Chubadak a mim Tu, 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 tu Yes, meu lord Ok E continuamos sem nada para fazer Não vou gastar dinheiro Porque a nossa economia Não nos permite Temos aqui um exército Realmente relativamente bom Para usar Eu gostava de avançar Sobre Rosby Ou mesmo Sobre King's Landing Visto não ter lá Ninguém lá dentro Neste momento Eu vou mover este Espeão mais para cá Porque também tive Tive a permissão do Do nosso mestre Mouros O Hirohito O problema é que esta frota Está fraquita E se somos apanhados no mar Isso é muito complicado Tinha aqui outra frota Que eu se calhar vou começar A mandar para o norte Porque já não preciso dela aqui Porque as conquistas costeiras Da sul já acabaram Vamos ver como é que isto vai evoluindo Espero que o Kurenlim me ataque Lá em baixo Mas não atacou Que pena Ok Revolta E voltou a ser do Joffrey A sério Ele já está a reforçar a zona de King's Landing Este navio Por estar aqui em Dragonstone Está a apanhar com a peste também Jane Florent Nasceu Mas não aparece aqui Os Florent não aparecem Curiosamente Eu sei que a mulher do Stannis É uma Florent Sei disso Ok Voltamos a ter o lag Deixa-me só ver aqui uma coisinha Eles estão na ponte não estão? Ainda lá estão Eu não quero atacá-lo Mas vou-me pôr aqui em posição Olha Espera lá Um deles já pode ir à vida Ok Com uma auto Vamos tentar pedir resgate Ok E mantermos-emos em cima da ponte E espero que aquele exército nos ataque Ok Mais 3 de lealdade para o Stannis O Stannis não precisa de lealdade Vou ter que parar isto Ok Já estamos de volta Mas o lag não acabou Ok Vamos entrar em conversadores com os Martel Ui 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 Que eles não querem aliança E trocas Fechou Ok Isso Acordaram Isto é que é muito chato Ter os Martel como um possível inimigo aqui no sul Ui Ui Isso não é nada bom Bem Os Erin finalmente Agora também não querem Porra Preciso de uma aliança com alguém Senão vou ao charco Eu não posso dar dinheiro Não Césimo militar também Ah Fogo Hein A nossa diplomacia está assegurada Está sim senhora Joffrey a tentar novamente conquistar aqui Com o Tyrion Peço-me que aquele exército e voltou para trás Voltou sem senhora Ok Onde é que está a minha frota? Bem Bem Mas como é que estão as nossas relações com os Erin e com os Martel? Razoáveis Onde é que estão os Erin? Oi Que está com um leg Razoável Ok Eu tenho que tentar Fazer paz com os Tyrell e com os Lannister Porque Não posso aguentar a guerra por todos os lados Não é? E espero que os Erin e os Martel não me ataquem também Portanto vamos ter que ir e vendo É assim senhora Ah pá Fogo Ah pá Isto é impressionante Eu quando ponho a gravar isto Tenho este leg Não percebo Ah pá Isto está-se a tornar impossível Oh meu A sério Porra Ok Estamos nesse outro turno Ah O príncipe do Dorne morreu Que seja a vingança divina por ele não ter aceito a aliança connosco Será que sem o Dorne Que eu penso que era o príncipe deles Ah Eles mudam de atitude quanto a nós Ih estamos no negativo Porquê? Ó pá Foda-se Isto a economia neste modo é uma merda Mais um filho para o Barrison agora é o Cowan Morrigan Parabéns Ao paizinho E o problema é que agora estou preso Estes gajos não me atacam Me irrita também Eu estou preso Deixa-me tentar falar com os martel outra vez Como eu represento a... Há algo que você deseja falar de? Nep Nep As discussões? Vem a uma próxima Nep, nep Ah que caraco Engraçado Ok, vamos ter aqui pelas trocas Mas não vamos lá sem dinheiro Agora as relações deviam estar um bocadinho melhores Boa noite a você Ok, já vemos que ninguém quer se aliar a nós Nós queríamos duas unidades de Wargalley Ok Oi senhor Eu nunca tomaria ordens de você Eu acho que gostaria de conquistar da Scandela outra vez Porque eu tenho que avançar outra vez É, vai ter que ser Eu não posso ficar aqui parado em Rook's Rest Tenho que continuar com as nossas conquistas costeiras Porque senão Ah A sério Lá se vai o nosso Dinheirinho pra caramba Continuamos a descer Eu aqui não posso fazer nada Em Stone Helm Não posso mesmo Porque Se eu cercar isto aqui Eles vão me atacar E eu não vou ter forças suficientes Para Defender De dois lados É Eu tenho que esperar que eles me ataquem na ponte Aqui poderia tentar avançar É Vai ter que ser Portanto vamos avançar Sobre da Scandela novamente Mas agora vamos ficar com ela para nós E depois talvez para Rosby E tentar manter lá A defesa Contra as exércidas que o Joffrey tiver Eu tenho que continuar a saquear As cidades costeiras e castelos Não haja dúvida Ok Vamos rezar para que eles nos ataquem Aqui Como é que se calhar eles não nos vão atacar Por causa da inferioridade deles O que acontece se eu os atacasse a eles Três para um Não dá para fazer uma autosinha Ok Tu sais do caminho E eu posso agora cercar Perfeito E então Eles agora já não têm reforços Nenhum E se eles me atacarem no próximo turno Eu já terei forças suficientes Para defender É Mas eu lá em cima Aquela história de De abandonar Rosby Opa Deu-nos dinheiro sem dúvida Mas Eu vou ter que continuar a avançar Porque isto não pode ficar assim Ou então podia tentar fazer Era outra coisa Pera lá Se calhar também não é má ideia Desculpem lá ter dado o corte Mas Isto tem a ver mesmo com Com o facto de eu não Pronto Enfim Não estar a conseguir Fazer as coisas como quero Por causa do lag Mas Há aqui uma ideia Que é interessante Estava a pensar Picar no Alistair E vir aqui E conquistar Bronzegate Bronzegate De uma assentada só Eu não sei onde é que está Aquele full stack deles Mas era uma forma De acabar com o Randley E terminar com o inimigo Assim de uma vez só O problema é que deixo Rook's Rest Sem defesa Quer dizer Tem a sua pequeníssima Guarnição Mas teria que ser Coisas rápidas É mas vamos tentar É uma ideia Possível É Eu vou trazer esta frota Na mesma cá para cima Porque Dá sempre jeito Vou tentar destruir esta No próximo turno É isso que vamos fazer Vamos esquecer Dascandale Fazer Cumprir a última ordem Geral do nosso pequeno Conselho E seguir para Bronzegate Ou Ou então não Que agora eles têm lá Um exército Espera lá Nova missão Tomar Dascandale Teremos algumas As melhores unidades Não Eu vou ter que esquecer Dascandale mesmo Guerra entre os Arryn E os Greyjoy Ok Se eu declarasse Guerra aos Greyjoy Poderia ser Vantajoso para mim Nós não vamos já Desembarcar Mas vamos ficar Aqui na costa Ele pergunto-me Se me conseguiria Defender Com o Alacer Contra aquele exército Quer dizer Ele tem Boas tropas Tem Não tropas defensivas Só tenho uma unidade De lanceiros Os lanceiros são melhores Para defender Mas ainda tem alguns Tem balista E tudo O problema é que isto é um full stack Quase Mas poderemos ter alguma vantagem Vamos ver Aqui Como é que as coisas estão 3 para 2 Também vou ter que aguentar Não é? Quantos turnos até eles saírem? 8 Não sei se aguento 8 turnos a perder dinheiro Não sei não Não sei não Eu acho que vou ter que atacar No próximo Episódio Custo o que custar Porque o saco disto Não deve ser nada mal Não diz aqui Quanto é que vale o saco Pai não? Não Só diz income Está a ver se havia Pormenores Não, não diz quanto é que vale o saco Mas Calculo que seja bom Porque isto é um castelo Relativamente bem desenvolvido O que é que eles têm Muitos lanceiros Nas muralhas Arqueiros Ou pesteiros Como preferirem 1, 2, 3, 4 Tem algumas unidades pesadas Cavalaria não importa Tem uns peasant E eu por contrapartida Tenho 2 generais Portanto 2 cavalarias 3, 4, 5 cavalarias Que também não são boas Para cerco Que espelam enquanto está a atacar 2, 3, 4 lanceiros Esta unidade já está completamente destruída Quase 5 unidades pesadas Ok 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 Não sei Não sei É assim Eu vou esperar mais um turno E esperar que eles me ataquem Se for isso que eles fizerem Melhor para mim Se não for Eu vou ter mesmo que atacar Porque eu não posso continuar a descer O meu income Portanto vamos terminar o vídeo por aqui Estamos perto de uma hora E eu ainda tenho uma coisinha para vos falar E vou falar agora Muito rápido Se vocês não sabem Foi criada durante esta semana Uma página Muito especial No No facebook Que é Dedicada A comunidade de youtubers portugueses É lá que Nós Portanto O corpo administrativo Quem eu sei que está no corpo administrativo Menos sou eu e o Oivio Não sei se o Todo o Dr. War e o Ares Também estão ou não Mas O que importa é que nós Estamos lá para partilhar Não só os nossos vídeos Como os vídeos Dos youtubers Em geral Da comunidade portuguesa Que a gente aprecie E também serve Para ajudar um pouco Aqueles youtubers Que ainda estão em crescimento E que Têm poucos inscritos E que nós Poderemos tentar ajudar Portanto É um facebook de divulgação Eu vou deixar o link Na descrição A partir daqui Deixarei em todos os meus vídeos Pelo menos os de Total War Acho que nos outros Não faz sentido E também Quero vos dizer Claro Se quiserem Candidatar-se A um cargo Neste pequeno conselho Eu volto a recordar Quais são Os papéis De cada um As funções De cada papel Melhor Portanto Temos em primeiro lugar A mão do rei Que Toma todas as decisões Em termos diplomáticos Portanto Com quem é que a gente Deve fazer paz Guerra Trocas comerciais Trocar informação de mapa Alianças Tudo mais E também Pode dar Dicas gerais Para todas as áreas Depois temos O chefe da guarda real Que Faz decisões Sobre As guarnições Sobretudo As guarnições As nossas cidades Pode também Dar algumas dicas Sobre construções militares Que quer que a gente faça Ou Certos recrutamentos Próprios Para os nossos exércitos Muito específicos Ou também Falar um bocado Sobre a guerra Mas isso são mais Sugestões Do que provavelmente Decisões As decisões estão mesmo Mais ligadas Às guarnições E depois O mestre dos murmúrios Está ligado Ao recrutamento De espiões E de assassinos E no caso Dos assassinos Para onde é que ele pode Decidir mandar Os seus assassinos Portanto Já sabem Se quiserem Candidatar-se Um destes papéis E participar Neste segundo Pequeno conselho Que vai Portanto Deste episódio No próximo episódio Que vem 6 E depois vai Até ao 7, 8, 9 Até ao nono episódio Se quiserem participar Já sabem Mandem um mail Para o WFGames Arroba gmail.com Eu vou deixar O nosso endereço Oficial Em baixo também Juntamente com o link Do facebook Da comunidade Portuguesa Total War Divulgação E Mais nada E Não se esqueçam De mandar O nome Que vocês gostariam De ter De família Se Pertencem A uma casa Nobre De Westeros Porque já sabem Nós fazemos Os Os brasões Para cada um Dos nossos Membros Do pequeno conselho Eu já fiz Para o primeiro Estão no facebook O oficial de WFGames E farei também Para este Próximo Portanto Já sabem As candidaturas Aceitam-se até Quinta-feira Assim como Mais decisões Para o próximo Episódio E se houver Se houver algum cargo Que esteja vazio Até quinta-feira Eu irei convidar Os membros atuais Que ainda estão em funções Pronto E vemo-nos E vemo-nos para a semana Então Com o início Do segundo Pequeno Conselho E com a continuação Desta campanha Onde teremos Certamente A batalha De Stonehelm E vamos ver Se acabamos Com a casa De Renly De uma vez Por todas Era ótimo Para a gente Poder começar A concentrar-se Contra o Joffrey Vamos ver Se o Alistair Consegue Surripiar Bronzegate Tentar fazer Com que este exército Se afaste Ele consegue Atacar diretamente Com a catapulta E acabar Com esta campanha Campanha Perdão Com este início De campanha Da unificação Das terras Da tempestade Portanto É tudo mal Espero que tenham gostado Não se esqueçam De ver também Às segundas-feiras A campanha De Odd City No Divide and Conquer The Third Age Entre mim e a Francisca Cooperativa E às quartas-feiras A fantástica campanha Com o Império Sassanida No Atila No Total War Atila E é tudo malta Fiquem bem E penso que Esta semana Penso não Tenho certeza A próxima semana que vem Vai sair O primeiro turno Da Odd City Da Mega Odd City De youtubers Da comunidade Lusófona E portanto É fixe Vai começar Este novo Tipo de experiência No canal Portanto Não se esqueçam Participem No Pequeno Conselho Visitem a página Da comunidade De youtubers portugueses De Total War No Facebook E é tudo Fiquem bem Beijos, abraços E muitos palhaços Malta Até à próxima Tchau Tchau Tchau